Bem pessoal, nesse vídeo aqui eu vou conferir junto com vocês pela primeira vez o jogo baseado no filme A Menina e o Porquinho também conhecido em português de Portugal como Ateia da Carlota não é à toa que o nome está assim no título aqui do jogo é pelo simples fato de que esse aqui é mais um dos jogos para PS2 que foram lançados com o idioma português de Portugal então nós brasileiros podemos jogar minimamente em português, nativamente sem instalar nenhum patch, nenhum mod, nada o jogo já vem com idioma português, que é bem interessante e é isso, vamos aqui começar um novo jogo, né? vai ser interessante isso aqui porque, assim, eu não sei dizer se o jogo é de qualidade ou até tenho minhas dúvidas se o jogo é bom mas ao menos o filme é um filme que passava bastante na sessão da tarde não sei se vocês já chegaram a assistir, até peço para que vocês comentem mas era um filme que passava bastante na sessão da tarde não só esse filme como outros aí que envolviam animais então Beethoven, Lassie também tinha outro filme que envolvia porco, que era o Baby que talvez seja mais conhecido que esse aqui então vários filmes passavam na época de sessão da tarde que era assim, né? Baseado em animais e esse aqui foi um dos que meio que... chegaram a passar bastante na época esse filme aqui, se não me engano, é de 2006 ou seja, tem bastante tempo olha, o jogo demora para começar, hein? devo até cortar o vídeo aí ficou um tempasso salvando a minha memory card não sei porque demorou tanto para salvar mas finalmente salvou temos aqui a aparição do Wilbur que eu não lembro como é que ele foi dublado em português porém, em inglês o nome do porco é Wilbur o nome da aranha, que vai se tornar amiga dele é Charlotte, que no caso em português de Portugal já vimos que virou Carlota e também tem a menina que ao menos em inglês o nome dela é Fern eu não lembro qual é o nome que deram na dublagem mas é isso, deixa eu ler aqui para vocês basicamente está dizendo assim quando eu era apenas um bebê uma menina salvou-me e tomava conta de mim o tempo todo ele está falando aqui da Fern a garota, a loirinha do início do filme mas em pouco tempo meti-me outra vez em problemas um dia eu estava muito contente sentado no meu carrinho na quinta quando de repente ele começou a mover-se mantente direito e colhe maçãs para obter os pontos esta colina não pode continuar para sempre conduz o carrinho corrija o equilíbrio batendo nos botões que? batendo nos botões? será que português de Portugal eles falam pressionar batendo? corrija o equilíbrio batendo nos botões não sei nem o que comentar vendo isso aqui gente é o primeiro que eu não sei jogar a verdade é essa o que está acontecendo? eu estou dentro de um carrinho tudo bem, isso aqui faz referência ao filme faz referência ao filme porque a menina no caso que adota o porquinho que não quer que matem o porquinho não quer que sacrifiquem o porquinho e ela pede aos pais que a permissão de cuidar do porco ela começa a tratar esse porquinho que é o Wilbur como um bebê como uma criança de fato então ela leva nesse carrinho isso aí faz referência ao filme mas como é que joga isso aqui afinal? o jogo é todo estranho né as fontes usadas ah tá, acho que aprendi acho que aprendi a jogar eu acho não, acho que é isso sim é isso sim o bola basicamente equilibra para a direita e o quadrado equilibra para a esquerda isso eu entendi bem tá e aparentemente tem que pegar maçãs de vez em quando né não foi a orientação que o jogo passou? agora isso aqui pessoal já afirmo para vocês que não tem no filme tá não tem nada a ver isso aqui com o filme essa questão aqui de carrinho descer não acontece nenhuma vez no filme eu peço de verdade aí que vocês comentem se vocês por um acaso já assistiram esse filme mas aqui eles realmente criaram assim, criaram uma coisa totalmente inédita não tem nada parecido com isso aqui no filme a não ser o fato de ter um carrinho de fato tem esse carrinho de bebê mas jamais acontece numa parte aí do filme além de simplesmente ser jogado na colina né o Wilbur, o porquinho tem que ser jogado na colina ah, passei esse jogo eu não sei vocês mas ele tem cara de jogo de celular não tem? e é engraçado que isso aqui foi lançado para PS2 mas tudo bem, vamos ver essa empresa que fez esse jogo acho que é a Blast o nome dela é uma empresa que não é muito podemos dizer elogiada pelos fãs pelos jogos que ela fez na época as pessoas tem uma certa implicância que basicamente os jogos tem uma qualidade um pouco duvidosa entendeu? aqui o o Wilbur está falando por isso que eu acho que eu acabei por vir parar aqui completamente sozinho num celeiro desconhecido olha porco procura um buraco na cerca exterior ah, não acredito que vai dar para jogar com o porquinho ah, isso aqui eu não esperava não eu já achei esquisita a parte do carrinho agora a parte comandando o porquinho é comédia demais não, e é legal porque essa área aqui para quem assistiu ao filme é nostálgica o filme é de 2006 conforme eu disse para vocês é um filme já bem antigo ele já passou na sessão da tarde pelo que eu lembro várias vezes e é um cenário nostálgico esse local aqui em que tem o ganso tem as vacas no filme também tem os carneiros as ovelhas no caso a aranha ficaria mais ou menos nessa porta aqui que no caso é a Carlota em português portugal e a Charlotte em inglês basicamente para quem nunca viu o filme ele retrata a amizade de dois seres que não faz muito sentido ter amizade que no caso é o porquinho e a aranha mas isso era engraçado mas assim levando em consideração o filme isso daqui seria a fazenda do tio Omero lá no filme quem já viu o filme deve entender o que eu estou falando acho que é para sair aqui não ei para aí porco tem um cachorro aqui meio que vigiana gente uou o que é isso o jogo está salvando de novo não faz sentido esse jogo sério o jogo é muito estranho não é à toa que a empresa que fez esse jogo é conhecida por fazer jogos esquisitos ela chegou a lançar vários jogos para a PS2 mas são jogos de qualidade meio que duvidosa quem são essas pessoas salve-se quem puder não se deixe apanhar colhe a maçã para obter pontos extras andar e correr é tudo na analógica tudo bem estou jogando aqui com o Wilbur o que eu faço não tem que ser pego será que é isso ah tem um cachorro ali imagino que o cachorro talvez tente me pegar mas sério que jogo estranho gente que jogo esquisito é nostálgico para mim porque eu gosto do filme eu até acho o filme um pouco triste em algumas partes parece ser bem sincero ele tem umas partes felizes mas tem algumas partes bem tristes quem já viu o filme quem já viu o filme deve entender do que eu estou falando ali ao fundo parece que tem uma ovelha que aparece no filme de fato eu fui pego e aí tá voltei muito bem mas eu tenho quase certeza pessoal eu estava falando sobre a questão do tio Amero eu tenho quase certeza que isso aqui é a fazenda do tio Amero o jogo está dizendo para eu fugir dos lavradores muito bem estou tentando será que está falando de lavrador dos humanos ou está falando de labrador raça de cachorro já não sei será que é desse humano aqui que o jogo está falando é que tem dessas também português de Portugal é semelhante não vou dizer que não é um pouco semelhante com o português brasileiro mas tem algumas diferenças que meio que confundem o cachorro está lá no fundo vou tentar pegar outra fruta se bem que nem vai dar tempo 3, 2, 1 já está acabando mas pior falar para vocês o gráfico não é feio do jogo não o gráfico é legal para a época do PS2 essa fazenda aqui eu achei interessante agora os controles são esquisitos as fontes são estranhas é um jogo que causa uma certa estranheza mesmo aqui o porco está dizendo hum comida cheira bem não podem ser maus se me estão a dar comida não não caia nessa eu acho que eu estou entendendo a mensagem que o ganso ali quer passar e que o filme também passa é que os porcos da primavera os porcos que nascem na primavera estão fadados a morrer no natal na ceia de natal entendeu então os animais querem avisar todo momento aqui ó porquinho foge porque vão tentar te matar antes do natal para comer você aqui o porquinho está dizendo voltei ao celeiro ontem para ir buscar comida e foi mesmo ótimo mas os outros animais já não me falam já não me falam já não falam comigo foi um dia horrível eu estou sozinho se eu saísse e lhes arranjasse presentes para todos será que eles se tornariam um pouco mais amigáveis procura bom material para a cama dos gansos talvez eles te digam do que é que os outros animais gostam não sejas apanhado pelos lavradores não e perceba que assim os controles do jogo são super simples analógico esquerdo comando o personagem o resto é tudo x que faz de fato é um jogo estranho que foi lançado para o PS2 não dá para falar com o gansos estou tentando aqui não tem como aqui tem o rato que também é um personagem que está presente no filme quem assistiu talvez lembre descobre algum material para a cama do gansos o que eu vou falar será que eu tenho que falar com o carneiro com as ovelhas que estão por lá engraçado que o humano anda que nem um zumbi olha só esquisitíssimo poxa pessoal que jogo estranho sério estou achando engraçado até o jogo é meio comédia ele é meio travado a jogabilidade é travada minimamente engraçado vou ver se consigo falar com a ovelha que está mais à frente ali bem percebam que de vez em quando estou trazendo alguns jogos em português de Portugal eu tenho tentado encontrar jogos em português de Portugal para trazer para vocês se vocês por um acaso conhecem outros jogos que foram lançados nativamente em português de Portugal comentem aí que provavelmente vou fazer gameplay deles ou se não posso chegar até a fazer série esse jogo aqui em específico não deve virar série até porque eu não acho que ele tenha muito futuro porém por ter o idioma português e por ser um filme que fez parte da minha infância eu resolvi trazer minimamente um vídeo para vocês quanto bastante com o apoio de todos vocês com a questão dos likes dos comentários comentem principalmente se vocês conheciam esse filme acho que eu tenho que levar lá para o ganso imagino que deve ser isso deve levar lá para o ganso e aí fatalmente quem sabe ele vai virar nosso amigo ele vai querer conversar com a gente alguma coisa assim sai cachorro ah cachorro perdi o item será? perdi brincadeira hein mas tudo bem vamos lá tentar pegar o o algodão lá e levar até o ganso e a gente vê o que acontece agora de verdade eu tenho curiosidade de saber ah tá impossível isso aqui gente que jogo é esse o jogo tá difícil a beça não consigo passar agora eu tenho curiosidade de saber se o jogo adaptaria o filme inteiro principalmente a parte da amizade entre a não é possível gente não é possível o jogo tá bugado todos os inimigos estão conseguindo me pegar rapidamente eu tava falando sobre a respeito do filme né eu tenho minhas dúvidas se o jogo adaptaria todo o filme afinal o filme ele é bem completo o filme tem uma hora e meia pra vocês terem noção tem muitas cenas pra serem exploradas eu penso que talvez o jogo explore pouquíssimas delas e tem algumas partes que são bem legais a própria amizade da menina com o porquinho é bem legal a aranha é uma personagem bem legal a aranha nesse universo aqui apesar de a aranha ser algo um pouco negativo nesse universo aqui de a menina e o porquinho do filme a menina e o porquinho a aranha é um personagem bom ela é amiga do porquinho do Wilbur acho que agora eu vou conseguir passar mas mesmo assim tá faltando um item pelo jeito que tem dois slots de itens deixa eu ver se vai obrigado mas eu tô muito ocupado pra falar agora porque é que não não vais tentar encontrar alguns dentes de leão para os carneiros se conseguirem encontrar uma para cada um deles eu tenho a certeza de que ficarão muito satisfeitos então aparentemente eu dei o algodão pro ganso e ele me passou um novo objetivo tem que pegar dentes de leão e levar pros carneiros tudo bem ó o dente de leão tá ali ó né ou não não sei vamos procurar e é estranho a música que toca também a música é muito alta devo até diminuir um pouco o som do jogo ao editar esse vídeo porque realmente ela é muito alta ela chega a incomodar talvez eu até esteja falando um pouco mais alto do que o normal porque eu tô perdendo a noção do volume de tão alto que tá tem que levar pro carneiro será que é só isso? Obrigado você tem um aspecto suculento quer dizer o dente de leão tem um aspecto suculento será que você pode encontrar alguns também para os meus amigos? sim senhor vamos pegar mais aqui e vamos levar até os carneiros lá no filme se eu não tô enganado são quatro carneiros mas eu acho que aqui não são quatro não ah gente não dá esses vilões aqui estão chatíssimos né tem que levar lá pro outro lado e o cachorro não tá deixando olha o humano olha o cachorro que fica atrapalhando sai cachorro deixa em paz isso deixa eu passar vou pegar os dois apesar de que eu não sei se eu vou usar os dois eu só vi um carneiro que é o que tá lá do lado de lá mas talvez esse é até mais olha o cachorro ah o cachorro de novo gente sério que jogo é esse hein que jogo estranho gente eu não consigo nem avançar vocês tão vendo isso né é um jogo realmente que tem uma qualidade super duvidosa parece que sei lá talvez eles tenham desenvolvido super rápido e lançaram na pressa de lançar mesmo essa empresa na época ela adquiriu várias licenças até que interessantes de filmes interessantes vocês vão ver aí futuramente outras gameplays no canal dessa mesma empresa de jogos desenvolvidos pela mesma empresa e ela adquiria essas licenças e fazia meio que o jogo que dava né então assim a gente vê que a qualidade é de fato duvidosa esse seria o termo né pra não dizer que o jogo é fraco é ruim eu diria que ele tem a qualidade duvidosa ah cadê outro carneiro não tava pra cá gente ah tá ali tá ali agora tem que ver se são dois mesmo ou se tem mais se tiver mais eu vou ter que procurar porque eu não tô vendo ué eu entreguei ele não falou nada ser mal agradecido não falou nada o carneiro entreguei o negócio por ele não tá nem aí eu penso que talvez pra cá tem algum tipo de carneiro talvez a gente encontre algum pra cá vamos ver a música tá travando um pouco não sei se é por culpa do emulador tô jogando no emulador de PS2 tá que fique bem claro isso e reparem que o gráfico entra aquela questão que eu falei pra vocês o gráfico é até bonito do jogo pro tempo de PS2 isso aqui é bem aceitável mas os controles do jogo são um pouco estabanados obrigado mas agora vamos ter que sair não há tempo para conversar talvez se você encontrar alguma coisa interessante a ratazana saia e fale contigo ratazana sim acho que ela gosta de casca de laranja procura alguma então temos aí mais um item pra procurar por sinal já achei pelo jeito ó casca de laranja o rato tava dentro do do armazém não era do celeiro celeiro o nome que seria o nome mais correto se não me engano ele tava no celeiro é só ir pro celeiro e pronto tentar sempre buscar caminhos além que a gente não é atingido e aí fatalmente eu vou conseguir passar mas poxa vai ser engraçado eu quero saber se alguém jogou isso aqui na época eu acho que isso aqui deve ser um jogo super desconhecido eu peço de verdade porque vocês comentem se vocês foram a casa jogaram eu acho que o filme deve ter bastante gente que assistiu ao filme mas o jogo em si ele deve ser super desconhecido casca de laranja é um bonito nome você quer brincar comigo por muitas razões não por favor não se vá porco eu não jogo eu não brinco o que eu faço é roer espiar esconder e comer você não pode simplesmente ficar e conversar roer espiar esconder me comer ou seja ele não está afim de conversa é isso ó estou tão sozinho não vai ficar a lamentar a noite toda não quem está aí chiu não quero acordar o celeiro todo pois não você não quer acordar o celeiro todo vai dormir e eu falo com você de manhã essa daí é a carlota a charlotte aí entra a questão que eu falei para vocês que ela é a aranha que vai se tornar amiga do porco aí entra aquela questão que eu falei para vocês também que o porco está fadado a morrer antes do natal e a charlotte vai virar tão amiga dele que ela vai prometer ela vai fazer a promessa de que ela vai tentar arrumar alguma maneira do porco não morrer antes do natal ou seja dele vivenciar o natal e passar o natal vivo é basicamente isso que acontece no filme desculpa será possível que o grupo que se dirigiu ontem a mim cheio de simpatia se dê a conhecer aqui no canto você é uma aranha isso aqui já é uma característica diferente do filme porque lá no filme eu lembro que o Wilbur o porco ele nem sabe o que é aranha quem diz que ele é uma aranha se eu não me engano é o cavalo saudações sauda o que saudações é apenas uma forma diferente de dizer olá espera aí enquanto eu desço para olhar melhor para você é melhor afintar esses corvos azuis a não ser que eles queiras servir de jantar por falar em jantar apanha algumas dessas moscas então tem que ir para a esquerda e para a direita subir e descer balão de teia disparar a teia soltar a teia tudo bem é um minigame de aranha não e detalhe esses corvos esses corvos que estão aparecendo eles aparecem no filme também são personagens recorrentes do filme legal que colocaram aqui eu lembro inclusive que eles são animais que ué o que aconteceu gente eu não estou comandando ninguém a aranha sumiu eu lembro que lá no filme eles são animais que tem medo do espantalho da plantação eu vou botar para reiniciar isso aqui acho que bugou o jogo de novo olha que coisa estranha estou falando que esse jogo é esquisito estou falando para vocês que o jogo é estranho ele não parece nem funcionar direito eu estou gostando de ver que tem referências ao filme mas ao mesmo tempo o jogo é muito esquisito olha isso eu comecei perdendo vocês viram isso você viu o que aconteceu que eu botei para recomeçar e eu recomecei perdendo o jogo não faz sentido o jogo não funciona ah tá consegui tudo bem aparentemente eu tenho que lançar a teia ah estou entendendo estou entendendo tudo bem da outra vez eu estava no chão então é por isso que eu não estava conseguindo pegar as coisas não era bug do jogo eu que não estava sabendo jogar perdão então mas é estranho a jogabilidade é esquisitíssima basicamente o X lança a teia e aí eu tenho que ficar tentando em direção as moscas aos insetos coisa que a aranha se alimenta na vida real perdi ponto quase fui pego tem um contador ali eu não sou obrigado a fazer determinada pontuação para passar não fica bem claro o jogo não explica direito o que tem que ser feito a movimentação da aranha é toda dura perceba que a aranha fica parada enquanto ela está lançando o teia é uma coisa muito esquisita a coisa é certa eu acho que esse jogo vai servir para vocês darem várias risadas para o pessoal que está assistindo é um jogo muito esquisito vai pega a mosca isso conseguiu dar as estrelinhas na tela cara de jogo celular total detalhe agora que eu estou percebendo é uma coisa que não está sendo explorada no jogo é a própria menina aqui o título do Brasil é a menina e o porquinho a menina nem apareceu aqui é como se o jogo tivesse se adaptado para a garota não aparecer talvez eles não quiseram pagar a licença da atriz canso eu e aí não colocaram a atriz verdadeira e aí adaptaram a história para não ter a garota quem sabe parece que o verão chegou mesmo e chegou bem e o mesmo se passa com os gansos todos exceto um e o que se passa com esse deve ter sido um inútil não te importa que eu me livre dele para você mas para que precisaria estude um ovo podre ah sim isso aqui é aquela parte do filme em que os gansos chocam os ovos entendeu os gansos chocam os ovos aí tem um dos ovos que não funciona o ovo infelizmente não não vira de fato um ganso filhote entendeu não vira um gansinho então o que acontece é que esse ovo fica podre e o rato pega esse ovo para ele ó nunca se sabe então tá bem e lá vamos nós pelo túnel abaixo ups talvez a gente vai jogar com rato agora quem sabe ou seja é um jogo que já posso afirmar para vocês que é baseado em minigames isso aí está bem claro a todo momento o jogo tem mudado o que está acontecendo com a gente o personagem que a gente está jogando que tipo de minigame a gente tem que fazer ó tem plantão deixou cair o ovo vai arrolar atrás dele pelos túneis abaixo corra ou serás esmagado mas é isso pessoal olhem sua referência Indiana Jones com essa referência Indiana Jones inacreditável eu vou encerrando o vídeo por aqui agradeço a todos que assistiram conto bastante com o like de vocês não se esqueçam por favor de comentar se vocês por um acaso jogaram isso aqui na época se vocês assistiram a esse filme vai ser bem legal ter essa certa noção das pessoas que assistiram das pessoas que não assistiram eu acho que sim no Brasil é um filme bem popular porque passou na sessão da tarde várias vezes mas comentem se vocês por um acaso assistiram vai ser bem interessante e é isso pessoal até o próximo vídeo até a próxima série tchau